O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 3 de junho. Termina esta semana prazo para inscrição do Enem 2024. Apesar do aumento do índice de alfabetização, professores afirmam que é preciso melhorar o ensino. Festival Delícias do Vale do Café vai movimentar o sul fluminense. Interdições marcam a primeira etapa de detonações necessárias para a construção das novas pistas da Serra das Araras. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Universidade Federal Fluminense inaugurou recentemente o Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação, o CODIS. O objetivo desse departamento é elaborar um currículo para os estudos e ofertar cursos sobre informações falsas, discursos de ódio, entre outros assuntos. O repórter Paulo Vítor Viviani está com o coordenador do CODIS e conta mais detalhes como funciona o setor. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. A desinformação é um grande problema que a sociedade convive diariamente. E para falar um pouquinho sobre o CODIS, nós vamos conversar com o coordenador, o Afonso de Albuquerque. A desinformação atinge negativamente muitas áreas da sociedade. É um grande desafio para a sociedade atualmente? Sem dúvida, porque a desinformação cria insegurança em relação às políticas públicas, às instituições, e amarra um pouco a possibilidade, por exemplo, da sociedade reagir a imprevistos, a tragédias, como acontece hoje no Rio Grande do Sul. E é um currículo bem extenso também. Como foi a elaboração desse currículo? Bom, então a gente criou lá na UF, tem um CODIS, chama Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação. E o objetivo do CODIS é criar um currículo de estudos de desinformação em nível universitário. Então, como é que a gente fez isso? A gente está há cerca de um ano, tem uma equipe, que é uma equipe que inclui professores, inclui pós-doutorandas, isso na verdade são oito pós-doutes, doutorandos, mestrandos, e nós estamos trabalhando, trocando ideias, e criamos um currículo que é um currículo que se estrutura em torno de três principais áreas, que é a desinformação, discursos de ódio e teorias da conspiração. E existem também alguns fatores que levam a essa desinformação, a falta de conhecimento sobre determinado assunto é um dos principais fatores? Eu diria que é um dos fatores, mas existem outros fatores que são tão importantes quanto. Vou dar um exemplo para você. As plataformas, elas ganham dinheiro com mobilização e desinformação mobiliza. Então, existe incentivo financeiro para a desinformação. Então, o problema da desinformação vai além da falta de conhecimento das pessoas, mas abrange as estruturas que promovem esse tipo de, digamos assim, de conteúdo de baixa qualidade ou mesmo malicioso. O senhor já conversou também com a deputada Elica Takimoto, que é a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. É um importante apoio também para esse curso? Sem dúvida. Foi uma das primeiras... Eu diria que foi a primeira pessoa com quem eu conversei fora do âmbito universitário. A gente queria ter uma ideia se era uma ideia que fazia sentido do ponto de vista do interesse da sociedade, das instituições. E a Elica acolheu com muita satisfação e deu muita força para o nosso projeto. E foi um motivador bastante grande para que a gente seguisse adiante. É um curso também importante que abrange várias áreas além da área da comunicação. Sim, a ideia é que é um curso que será aberto para a universidade como um todo. Então a gente propõe... é um formato chamado minor. A UF tem esse formato. Você se forma no major, digamos, em Direito, Medicina, Economia. E você tem uma área de formação complementar que é o minor. A nossa ideia não é formar profissionais de estudos de desinformação apenas, mas oferecer uma formação complementar em estudos de desinformação para profissionais poderem combater a desinformação nas suas áreas de trabalho. Muito obrigado pela participação. É a UF com iniciativa também do Ministério da... É a UF com uma iniciativa de combate à desinformação importante para o fortalecimento da nossa sociedade. Vicente, voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, PV. Um bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Termina na próxima sexta o prazo para inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. A taxa de inscrição, no valor de R$ 85,00, pode ser paga até 12 de junho, por boleto, PIX, cartão de crédito, débito em conta ou poupança. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto após fazer a inscrição. Os interessados devem se inscrever na página do participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, aplicará as provas nos dias 3 e 10 de novembro, nos 27 estados e no Distrito Federal. Os moradores do Rio Grande do Sul terão prazo extra para se inscrever, por causa da calamidade pública no Estado. O último censo demográfico apontou um aumento de aproximadamente 3% da taxa de alfabetização no país, mas ainda há desigualdades geracionais, sociais e geográficas, considerando que pessoas negras, indígenas e da região nordeste apresentam as menores taxas de alfabetização e os maiores níveis de analfabetismo. Para professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, este avanço ainda é tímido e medidas precisam ser tomadas para alcançar melhores resultados no futuro. Esses são os dados dos analfabetos totais, que não conseguem nem ler e escrever com bilhete simples. Mas quando a gente pensa na alfabetização no sentido de uma alfabetização plena, uma alfabetização funcional, isso é mais preocupante. Alunos do quinto ano chegam ao quinto ano sem saber reconhecer os elementos de um texto, sem conseguir depender informações daquele texto, a opinião do autor, os principais elementos. Ou seja, eles são ledores e copistas, não são leitores e escritores. E isso é bastante preocupante, porque isso a gente consegue hoje perceber, inclusive na universidade, a dificuldade que os alunos chegam, mesmo tendo passado pelo Enem, em lidar com textos mais complexos. E isso diz respeito à forma como eles foram alfabetizados. Começa nesta sexta a terceira edição do Festival Delícias do Vale do Café, no sul fluminense. O evento, que vai até 16 de junho, reúne cerca de 100 participantes, entre estabelecimentos gastronômicos, fazendas históricas, produtores e artesãos, valorizando produtos e ingredientes do vale e integrando toda a cadeia produtiva do turismo regional. O festival acontece na Praça da Preguiça, em Piraí, e conta ainda com exposição e apresentações musicais gratuitas. Começa nesta quarta a primeira etapa de detonações necessárias para a construção das novas pistas da Via Dutra, na Serra das Araras. As intervenções estão previstas para acontecer no quilômetro 230, sentido São Paulo, em Paracambi. Para realizar a operação com segurança, a pista de subida em direção a São Paulo, da Serra das Araras, terá o tráfego interditado das 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. A pista de descida da Serra, sentido Rio de Janeiro, também será fechada por aproximadamente 30 minutos no momento da explosão para monitoramentos. Para esta operação, será utilizada a técnica de fogo cuidadoso, quando há controle de vibração e redução de ruído. Toda a operação foi previamente planejada pela concessionária que administra a estrada, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, prefeituras e órgãos competentes. Os moradores, comerciantes da região e motoristas devem evitar passar pelo local durante o período de fechamento da rodovia. Após as detonações, as equipes da concessionária realizam a limpeza da pista antes de liberar o tráfego. A CCR Rodovias informará previamente sobre as ações, por meio dos canais oficiais, painéis eletrônicos e materiais informativos distribuídos pelas equipes de atendimento. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Varre Sai, amanheceu com sol, 17 graus. Porto Real, tempo está nublado, 17 graus nesse momento. São Francisco de Itabapuana está com sol, 21 graus. Céu limpo. São José do Vale do Rio Preto, 16 graus. Céu limpo também com sol, bastante frio em São José do Vale do Rio Preto. Agora vamos ver como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí imagens da Baía de Guanabara. O dia amanheceu com sol e não há previsão de chuva para hoje. Nesse momento faz 21 graus. A máxima para hoje é de 31 graus. Você vê imagens da ponte Rio Niterói com bastante movimento. Muita gente voltando do feriadão ainda. Ocorreram dois acidentes no início da manhã. Importante ter cautela e dirigir com todo cuidado e ter paciência. O tempo de travessia no sentido Niterói-Rio é de uma hora, portanto. Atenção quem passar pela ponte Rio Niterói. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. Atenção quem passar pela ponte Rio Niterói-Rio Niterói-Rio Niterói-Rio. Atenção quem passar pela ponte Rio Niterói-Rio 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 Niter